Olê, olê, o cafajeste da lambada chegou, bebê Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda, ela é puta Tô de rolê com a prostituta Eu tô gostando de uma puta Só que ela é prostituta Tremenda, velha da puta Vai, senta no pau sua puta É bola no pau sua puta Vai, senta no pau sua puta É bola no pau sua puta Ela é gata pra caralho Ela é linda demais Mas você não imagina, não sabe o que ela faz Ela senta pra caralho Ela senta e contrai Ela senta pra caralho Ela senta e contrai Vai sentado no macete do jeito que satisfaz Ela senta pra caralho Ela senta e contrai Ela senta pra caralho Ela senta e contrai Eu tô gostando de uma puta Só que ela é prostituta Tremenda, velha da puta Vai, senta no pau sua puta É bola no pau sua puta Vai, senta no pau sua puta É bola no pau sua puta Ela é gata pra caralho Ela é linda demais Mas você não imagina, não sabe o que ela faz Ela senta pra caralho Ela senta e contrai Ela senta pra caralho Ela senta e contrai Vai sentado no macete do jeito que satisfaz Ela senta pra caralho Ela senta e contrai Ela senta pra caralho Ela senta e contrai Ela senta e contrai Obrigado.